Olá a todos vocês, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o treinador professor Claudio, sou licenciado, bacharelado em Educação Física, também sou pós-graduário de nutrição e especialista em etética clínica. Hoje nós vamos falar sobre um exercício específico para quem tem pectos escavados. Um exercício com uma pegada fechada. Isso ajuda a ter uma postura, um aspecto melhor aqui na região do pecto. Esses exercícios com a pegada fechada são durante o supino e também com os dumbbells, altérios. Então eu vou mostrar para vocês. Mas esse exercício também, só lembrando, não necessariamente quem tem pectos precisa fazer. Mas também outras pessoas. Porque ajuda a dar uma formação melhor aqui na região do miolo, do peito. Fica um aspecto melhor. O peitoral fica melhor desenhado. Então vamos lá. Supino. As repetições, três de quinze, três de vinte, não precisa ser necessariamente oito repetições. Você pode fazer mais. Uma pegada fechada. Geralmente as pessoas fazem uma pegada assim, mais aberta. Também é correto. Também ajuda no pecto. Todo exercício ajuda no pecto. Mas a pegada fechada, ela trabalha melhor a região aqui. Isso no supino, lógico. Então você pode também variar durante seus exercícios, uma pegada um pouco mais fechada. Até assim, ó. É claro que daí, dependendo da quantidade de peso, vai ficar um pouco mais difícil a execução. Então faça com menos peso. E é claro, essa pegada também trabalha um pouco mais o tríceps. E agora, um outro exercício, também para pecto, também para a região peitoral, o halteres, ou dumbbells. E essa aqui é a pegada totalmente fechada. Totalmente. A gente pode até chamar de pegada zero grau. Que é um pouquinho diferente da pegada do supino. Então vou mostrar aqui para vocês. Ó. Geralmente quem faz o crucifixo, né? Faz assim, ó. Não. Essa pegada que eu estou sugerindo, assim é o movimento. Ó. Uma pegada totalmente fechada. Sempre cuidando da postura. Ó. Sempre lembrando. Que a fase mais importante do exercício é a fase negativa. Essa aqui, ó. Que eu estou fazendo. Ó. É a fase mais importante do exercício. A fase negativa. Enfim. Você também pode... Uma outra opção. De exercício com pegada fechada. O apoio. Todos esses tipos de pegada. Eles ajudam a desenhar a região do peito um pouco melhor. A deixar o peitoral mais desenhado, mais bonito. Esse tipo de pegada. Então, hoje, é o exercício que eu estou sugerindo. Mas, para quem tem pectos, escavado. Mas, se você não tem pectos, você também pode fazer esse tipo de exercício para a região peitoral. Peitoral. Não há problema nenhum. Beleza, galera? Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus. E até uma próxima. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho